Tem um red flag pesado que muita gente aí não vai tá ligado. Muitos de vocês não vão tá ligado nesse red flag. E é um red flag pesado pra mim, que é o seguinte. É exatamente nessa hora que o cara entra no polo feminino e começa a chorar, mano. Igual um desesperado rastejar, tá ligado? Não me deixa, cara. Tem um red flag, rapaziada. Tem um red flag pesado. Tem um red flag pesado que muita gente aí não vai tá ligado. Muitos de vocês não vão tá ligado nesse red flag. E é um red flag pesado pra mim, que é o seguinte. Se qualquer desentendimento entre vocês, ela ameaça terminar com você, tá ligado? Absolutamente qualquer coisa. Ou seja, qualquer divergência de ideia, qualquer divergência de opinião que houver entre vocês. Se você não acatar, se você não baixar a cabeça, se você não colocar a cauda entre as pernas e falar Sim, senhora, vamos fazer do seu jeito, ela ameaça terminar com você. Brother, isso pra mim é maquiavelismo puro. Isso é manipulação alto nível, mano. Alto, alto nível. Chantagem emocional heavy. E vou falar pra vocês, cara. Tem muito homem que numa hora dessa, o cara nem tchum, brother. O cara fica perdidinho, perdidinho. E na verdade é nessa hora que o camarada entra no polo feminino, né? É exatamente nessa hora que o cara entra no polo feminino. E começa a chorar, mano. Igual um desesperado rastejar, tá ligado? Mas, mano, não me deixa, cara. Não faz isso comigo, cara. Eu gosto tanto de você, mano. Eu juro que eu vou melhorar, não, cara. Eu faço. Eu faço tudo que você quiser, cara. Eu nunca mais... Eu juro... Eu juro por tudo que é mais sagrado, cara. Nunca mais na minha vida eu vou falar não pra você, cara. Mas me dá essa chance, por favor. Você tá de brinque, né, mano? E agora a avisa importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.